Nunca fui a um estádio. Nós usámos jogos virtuais e sentimos que estávamos no estádio. Foi incrível. Não tenho palavras para descrever. Sente-se como se estivesse no estádio. Depois vamos para estar da luz. Eu não conheço! Aqui, cá! Não há ligações impossíveis. Nós 5G faz o que ninguém fez. Eu não conheço! 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 Eu não conheço!